Olá pessoal, vamos resolver uma das questões 1 da prova do nível 1 da primeira fase da ObMap 2021. Quanto é 99 mais 999 mais 9999? Como essa questão trata-se de um cálculo simples, basta apenas somarmos as parcelas de modo usual. Mas veja aqui que podemos ser mais rápidos. Ao invés de somar 9 com 9 várias vezes, podemos perceber que 99 é 100 menos 1. Da mesma forma, podemos escrever 999 como sendo 1.000 menos 1. E 9.999 pode ser escrito como sendo 10.000 menos 1. Assim, somar essas três parcelas corresponde a somar 100 menos 1 mais 1.000 menos 1 mais 10.000 menos 1. Assim, somando os números que terminam em 0, 10.000 mais 1.000 mais 100 é 11.100. E o menos 1 faz três vezes aqui, então fica 11.100 menos 3. 11.100 menos 3 é 99.997. Assim, este é o valor da soma 99 mais 999 mais 9.999. Isso corresponde à alternativa B. Assim, isso finaliza essa questão cheia de noves.